Olá, eu sou a Karine Costa, repórter da Rádio Nacional. Estou aqui no Palácio do Planalto, em Brasília, porque hoje o presidente Jair Bolsonaro despacha daqui e convocou uma reunião com todos os ministros. A gente acompanha a agenda do presidente e vai trazer mais detalhes no Repórter Nacional, às seis da tarde. Olá, a gente está aqui no Ministério Público do Rio, fazendo a cobertura de uma força-tarefa que reuniu representantes do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública do Rio, do Ministério Público do Trabalho, do Governo, além de dirigentes do Flamengo. O vice-presidente jurídico do clube abandonou a coletiva e deu as costas para os jornalistas, não respondendo as principais perguntas, como, por que o centro de treinamento do time de base não respeitou a interdição da prefeitura em outubro de 2017? Sou Raquel Cetos, de São Paulo, e por aqui a prefeitura e o governo do estado estão fazendo campanhas para combater a febre amarela e a dengue. Sobre a febre amarela, a prefeitura tem feito campanhas de vacinação, principalmente na zona sul da cidade, que é onde fica o zoológico, onde um macaco foi diagnosticado com a doença. No estado, a área de maior risco fica ali no sul, no Vale do Ribeira, e por ali a campanha de imunização também segue bem forte. Contra a dengue, hoje foi feita uma série de ações em várias escolas do estado. Só em janeiro foram mais de 4.900 casos da doença, mais de cinco vezes os casos registrados em janeiro de 2018.